O objetivo da odontologia cosmética é transformar um sorriso opaco em um sorriso brilhante. Essa transformação analisa todos os aspectos de um sorriso, seguida de uma correção dos problemas. Sorrisos brilhantes têm muita coisa em comum. Os dentes são alinhados, não tortuosos. Eles são igualmente espaçados, sem nenhuma abertura. São brancos, não manchados. Os dentes da frente aparecem ao sorrir, mas não as gengivas. A linha da gengiva é plana, não irregular. As extremidades dos dentes da frente acompanham suavemente a curva do lábio inferior. Há procedimentos cosméticos para solucionar todos esses problemas. E nesse sentido, mesmo que o paciente não tenha nascido com um sorriso bonito, poderá ainda adquirí-lo. Facetas laminadas podem melhorar o sorriso. Isto é uma faceta laminada. Uma casca fina de porcelana ou resina que é cimentada no dente para melhorar seu formato e cor. Essa faceta laminada geralmente cobre somente a parte da frente e o topo de um dente. Facetas laminadas podem ser utilizadas para fechar espaços entre os dentes, aumentar dentes pequenos ou mal formados, ou clarear manchas ou dentes escuros. Quando os dentes estão fraturados ou começando a se desgastar, as facetas laminadas podem protegê-los de danos e recuperar sua aparência original. São necessárias duas ou mais visitas para restaurar um dente com facetas laminadas. Na primeira visita, os dentes são desbastados e modelados. Através de moldagem, é possível fazer modelos precisos dos dentes. É nesses modelos que as facetas laminadas são artisticamente trabalhadas para que se encaixem exatamente sobre os dentes preparados. Na segunda visita, os dentes são limpos e preparados. Então, um adesivo é utilizado para cimentar facetas laminadas nos dentes. Uma luz inofensiva de alta intensidade endurece o adesivo. Uma vez aplicadas, facetas laminadas se tornam parte dos dentes. Eles poderão ser utilizados da mesma forma que os próprios dentes. A união entre eles é extremamente resistente. O resultado final são dentes bonitos e fortes com aparência natural. Restaurações de amálgama e ouro eram as únicas possibilidades, especialmente para dentes posteriores. Atualmente, as restaurações em amálgama podem ser substituídas para criar uma aparência ainda mais natural. É possível utilizar uma das novas resinas sintéticas de alta resistência ou ainda porcelana. Quando esses materiais são cimentados nos dentes, eles são muito resistentes e duráveis. As restaurações em amálgama realmente escureciam o sorriso. A substituição por restaurações na cor do dente representa uma grande diferença estética. As novas restaurações são quase invisíveis. Elas restituem aos dentes a beleza natural, melhorando a aparência, além de tornar todo o dente mais resistente. As restaurações em amálgama realmente escureciam o sorriso.